Bom dia pra todo mundo Hoje dia 11, sexta-feira da manhã Salgueira amanheceu assim, ó Água até umas horas Truvão que quebrou até os vidros do vasculhante Veja a rua de Genil de Conservinha Genil de sua irmã Genil de nossa irmã Eu já tinha visto Veja aí, gente, ó Eu nunca vi A rua Joaquim Nambuco A rua de Genil de Os peixes pulando aqui, ó Eu já tinha visto isso uma vez Muita água, água mesmo, gente Ó os peixes pulando, jacaré Baleia, todo bicho A rua Joaquim Nambuco Eu disse, meu amor Eu já tinha visto isso na época que tu morava aqui Eu disse Ó os peixes aí Ó João João Ó, isso aí é pra tu que eu tô gravando, viu O rio O rio O rio O rio está O açude virou rio O açude está derramando água pra caramba Ó João Ó João, olha Ó os peixes Aqui é a rua de Genil O dinheiro do dinheiro está nadando lá embaixo Aqui é a casa de Giuseppe Lá em cima Lá em cima Tá forte pra caramba Os peixes só pulando aqui Tá batendo até peixe afogado Ó Ó Ó, ó, gledece Isso é bom